Queridos irmãos padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, equipe de liturgia e cantos, meus queridos irmãos e irmãs, de modo particular, devotos de Santa Luzia, vindos em tantos lugares diferentes hoje aqui, naquela que é a casa dela, o seu santuário, a sua catedral, coração da nossa Bioscésia. Queridos ouvintes, por muitos leis de comunicação, através, sobretudo, a Rádio FM, 105 Santa Clara e a Rádio Rural de Moçó. Tem espectadores que nos servem pela Canal 10 de Sérgio de Moçó e outros leis de comunicação. O que nós acabamos de fazer, torna-se para nós motivo de reflexão e também, dentro do nosso coração, irmãos e irmãs, motivo para agradecer a Deus. Queria colocar aqui três momentos que me parecem muito importantes hoje e que ajudam a nós a revir, a repensar e, sobretudo, a olhar para frente nesse ano da Bisericórdia. O primeiro pensamento se refere às palavras que nós pronunciamos ao abrir a porta santa do ano jubilado na Bisericórdia. Esta é a porta do Senhor. Esse primeiro pensamento nos ajuda a ir, realmente, a figura de Cristo, Jesus. Ele é a porta do Pai, a porta de Deus. Ele é quem nos ajuda a entrar em comunhão com o Pai. E nós sentimos que, nesta porta, nesta figura de Jesus, se realiza a misericórdia de Deus. Como João nos ensina no seu Evangelho. Deus amou de tal forma o mundo que ele é o seu Filho e Gênero, para que todo mundo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe como é bonito. Como nós vivemos hoje, esta palavra de João. Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho e Gênero. Jesus é a porta, através da qual o Pai nos comunica a sua salvação, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua vida nova. Nós não podemos, minimamente, afastar-nos desta pedra angular, dessa pedra fundamental, desse alicerce da nossa fé, que é Cristo Jesus. É isso porque é importante aquela palavra. Queremos levá-la conosco. Esta é a porta do Senhor. É Jesus, a porta de acesso, a porta de entrada, a porta pela qual nós possamos chegar ao Pai. É Jesus, a porta das ovelhas. É Jesus, o instrumento, o caminho, a porta para entrar no Reino de Deus. O segundo pensamento se refere a nós. Lembra quando o bispo disse lá, abrindo a porta, por esta porta passará somente os justos. E depois ele dizia, abre, Senhor, para nós, a porta da justiça. Agora, olhe o meu, na Bíblia, quando nós falamos da justiça, é um pouco diferente do nosso modo de pensar e de agir. Quando nós falamos de justiça, só pensamos no juiz, que dá o castigo, a pena, ou libera no processo que está julgando. A justiça da Bíblia é nós sermos salvos dos nossos pecados, nós nos entregarmos a Jesus, que nos salva, que nos perdoa, que lava os nossos pecados. Nós somos justificados, não pelas nossas ações, mas pela nossa fé e Cristo que nos salva. Isso é muito importante. Por isso, alguém pode dizer, nesta porta, por ela, só os justos passarão. Não significa que nós podemos todas as nossas ações. Mas, remarca de novo, que quem nos salva é Jesus. que quem nos torna justos diante do Senhor é o Seu perdão, é a Sua misericórdia, é a Sua bondade para connosco. Por isso, olhem bem. Quando nós dizemos, por esta porta só os justos entrarão, é como dizer, por esta porta só há, só entra, só passa, que abre o coração à misericórdia de Deus. Que ele é por ele realmente santificado, justificado, tornado justo aos olhos de Deus. por isso, não passa por esta porta que mantém o coração fechado a Deus. Não passa por esta porta que não sente necessidade de misericórdia, de perdão e por isso, humildemente, abre o coração a Deus e diz, Senhor, tem piedade de mim. Senhor, usa para comigo a Tua misericórdia, o Teu perdão. Eis, irmãos. O primeiro pensamento se conega ao segundo. Esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrará. E aqui está também a nossa resposta, o terceiro pensamento. Paulo, nas suas cartas, nos lembra que ressuscitou com Cristo do batismo, busque as coisas do alto. Busque, procure as coisas do alto. E hoje, meus irmãos, hoje nós começamos o Ano da Misericórdia e eu gostaria de apontar para cada um de nós o caminho que nos ajude a viver esse Ano da Misericórdia. Vocês sabem que hoje nós abrimos aqui a porta da Misericórdia, a porta santa da Catedral. o dia primeiro iremos abrir a porta santa no santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, lá no Liva. E, ao longo do ano, iremos aplicar nos dez dias da festa, do início até o fim, na festa de todas as paróquias da matriz, os mesmos privilégios, as mesmas indulgências, as mesmas faculdades que o Papa colocou para o Ano Santo. Por isso, a partir do dia dezessete, o Bispo Saralá em Peritianarias, na área pastoral, abrindo a porta e começando a novena da festa da Sagrada Família.